Olá, gente! Boa tarde! Eu sei que está com um cenário diferente, algumas questões diferentes, mas boa noite, Sandra, querida! Boa noite para você! Deixa eu ver quem mais está aqui. A Ondina também. Uma boa noite, Ondina Moraes, querida! Que bonitinha! Faz tempo que eu não te vejo aí, hein? Faz tempo que eu não te vejo aí. Olha, deixa eu só compartilhar um negocinho aqui. Pessoal, eu já digo o que é o propósito dessa live hoje para vocês. Eu sei que nesse horário vocês estão normalmente fazendo a ginástica comigo, né? Só que eu senti uma necessidade muito... Neiva Liberato, boa noite também, querida! José Neide, tá aí? Boa noite! Muito bom! Beijo para a Orly também, que está por aí. Então, hoje, assim, essa live que eu vou fazer hoje é uma live exclusivamente mesmo. Enquanto durar a bateria desse aparelho que está aí, né? Que eu vi que ele já está querendo... Já está com 30% ali. Mas vamos ver até onde vai. Mas eu vou ser breve. Eu não vou ser prolixo, não. A primeira coisa que eu quero... É... Ai... Eu quero fazer aqui hoje é literalmente, literalmente mesmo, gente, agradecer vocês. que quando eu pensei, eu, Mário, pensei que não iria mais ter possibilidade de continuar o canal Saúde ao Ar Livre... Boa noite, Rita de Cássia, querida! Deixa eu ver o que você escreveu aqui... Mário, que o seu Réveillon e de sua família seja recheado de realizações, conquistas e muita saúde. É disso? É disso que eu quero falar. Quando vocês me mostraram claramente que eu estava, estou e continuarei no caminho certo, isso, para mim, foi um grande divisor de águas de novo. Mas o propósito dessa live hoje é, de verdade, motivar as pessoas mesmo, de verdade mesmo, a realmente acreditarem no seu objetivo e não no sonho, porque sonho fica lá. Ai, o sonho... Eu sou uma loucura, gente, eu acordo e durmo, acordo e durmo, a noite toda... É assim que eu viro para lá, viro para cá, minha língua cai, um travesseiro aí seca uma língua de um lado, quando eu vejo eu estou falando só com a língua para fora. Então eu durmo para lá, durmo para cá e volto para o sonho. E cada sonho é uma coisa estranha. Então se você colocasse as coisas assim, ai, o meu sonho ia fazer... Não, vai dar certo. É o seu objetivo, é o seu desejo que faz acontecer. Quando aconteceu o Saúde ao LV em 2015, eu acreditava muito, mas muitos não acreditavam. Mas quem tem que acreditar? Sou eu. Quem tem que acreditar? É você. Simples assim, ninguém tem que acreditar por você em uma coisa que tem que acontecer. Só você. Se você pegar uma folhinha, olhar para a sua folhinha e acreditar que ela tem o poder de te dar, muita coisa ela vai te dar. Não a folhinha, sim a sua fé. Que é o que eu falei ontem, que é o sinônimo da mentalização. Então, gente, eu realmente precisei vir aqui, professor, não resisti, vou ficar aqui. Segura, segura, olha. Eu, gente, deixa eu falar aqui rápido. Por que que não deu tempo para eu fazer a aula? Além de estar com muita fila... Deixa eu ver se eu abro aqui um local para eu ler melhor as mensagens de vocês. Além de ter muita fila, eu acordo tarde, vocês sabem que eu durmo de madrugada, eu durmo 3, 4 horas da manhã porque eu amo a madrugada, eu adoro a madrugada e isso me deixa, assim, mais ligado para poder fazer alguns trabalhos, para estudar, que a madrugada é um silêncio absoluto, é maravilhoso, a madrugada é maravilhosa. E eu acordei meio-dia, né? E fui no mercado fazer as... Fui no mercado não, vim fazer algumas coisas aqui em casa e quando eu vi o horário que era... 3 horas da tarde, deixa eu tirar o som disso aqui. E aí o que aconteceu? Eu me atrasei todos. Cheguei no mercado, não achei o que eu queria. Depois eu vou mostrar o que que eu comprei. Gente, deixa eu ir aí perto. Obrigado. Ai, obrigado, gente. Gente, eu não vou chorar, eu vou segurar, eu vou segurando, porque eu não vou chorar. De emoção e de alegria. Mas, gente, as coisas estão muito caras. E todo ano eu faço questão, questão mesmo de fazer uma boa comida. Todo final de ano uma boa comida, de forma, assim, prazerosa e com as pessoas que eu amo. Então eu vou iniciar uma parte da comida hoje. Ai, meu Deus, essa bateria não pode acabar, bicho. Essa bateria tem que ficar viado. Uai, por que que você tá acabando? Peraí, gente, segura aí, segura aí. Segura aí, deixa eu pegar outro negócio aqui. Que não é pra tá acabando. Peraí, gente, segura. Segura, por favor. Segura, por favor. Tem que dar um carregador mais potente. Eu já vi que a conversa vai ficar quente. Peraí, gente. Um instante, por quê? Tá acabando a bateria desse negócio aqui, mesmo com ele ligado na tomada, com o carregador aqui. Não é legal fazer isso, não é bom tecnicamente falando, mas... É o que nós temos pra hoje. Ó, 15%. Tem que parar aí. Menino, eu subi e desci a escada. Mas, ó, veio pra subir e descer, uma boa, eu contei até 10 e já voltei aqui. É isso que eu tava falando um dia desses. A nossa ginástica... É nossa, tá? Não é mais minha. É nossa. Ela prepara seu corpo pra isso. Pra você, ó... Ai, preciso correr ali, preciso voltar. Meu Deus, onde é que eu tô? E volta, você tá plena. Maravilhosa. Respira. E assopra. Que é disso que eu vou falar também, minha linda. Gente, olha, esse respira e assopra, respira e assopra, tem um significado extremamente importante na minha vida. Bom, deixa eu ir falando e fazendo. Vou ver se eu consigo ir lendo também, tá? Vocês sabem. Boa noite, Zenaide. Eu não posso me perder. Toda vez que a gente respira e assopra, o corpo se acalma muito. O corpo relaxa muito. Gente, vocês vão cair pra trás. No quanto que eu gastei só com isso daqui, ó. Eu fiquei chocado. Chocado, chocado. Mas isso tudo é graças à ajuda de vocês. Isso tudo, não. O valor que foi investido aqui foi muito mais alto. Cinco anos atrás, dá pra comprar muito mais. Eu gastei 250 reais nisso aqui, gente. Nisso aqui, ó. Mas vou mostrar o que foi. Então, assim... Vixe, me perdi do jeito que eu tava falando. Pera aí, deixa eu ver. Ouvir de a boa noite. Mauriciel, boa noite. Olha, deixa eu voltar pra me poder tentar lembrar o que eu tava falando. Que é muito assunto na minha cabeça, uma loucura. Eu quero falar um monte de coisa pra vocês. E manter o negócio aqui acontecendo. Estou fazendo essa live porque eu quero agradecer. Vou começar pela pauta que eu fiz. Se não, eu me perco. Deixa eu abrir essa pauta aqui. Agradecer vocês que me acolheram. Vocês que mantiveram a coragem de manter este canal. Vocês que decidiram realmente compartilhar um pouco das finanças de vocês com o canal Saúde ao Ar Livre pra poder manter. Porque o que aconteceu? Quando a pandemia começou, muitos amigos meus se desesperaram, colegas de trabalho, se desesperaram assim completamente. E eu também. Eu tive uma síndrome de pânico assim, extremamente intensa. E graças a uma técnica, além da minha ginástica, porque a minha ginástica, como o meu corpo já tava acostumado, a ginástica não tava dando uma ajuda muito grande. E eu falei, eu não vou tomar nenhum medicamento. O que que eu faço? Fê, a Yara me ensinou. Sinto muito, me perdoe, eu me sou grato. Coisa que eu faço há dois anos e que me mantém tão equilibrado, gente. Me faz dormir e tudo mais. Mas o meu agradecimento vai por isso. Vocês, quando eu achei que vocês mesmo, aí você que tá me vendo, fala, Ah, eu não vou mais assistir porque agora ele tá sozinho na sala, não tem graça mais. Porque dentro do meu coração, dentro da minha visão, vocês acessavam as aulas do Saúde ao Alivre pela quantidade de pessoas que estavam ali na praça comigo. Aí, quando eu assisto, eu falo, gente, olha que legal, cara, que delícia. Várias faixas detalhes ali, fazendo a mesma coisa com o maior carinho, com o maior amor, com a maior vibe, com a maior energia. Mas mesmo assim, tinha sempre uma questão complexa e difícil pra se resolver. Falar sobre isso no vídeo hoje faz parte do que eu quero dizer pra 2023, tá? Então eu vim aqui hoje, especialmente, porque dando aula de ginástica não dá pra mim fazer esse agradecimento. Aqui, olho no olho. Eu não vou citar nomes aqui, porque com certeza vai faltar alguma pessoa, mas o meu agradecimento é pra você, que tá aqui agora, agora assistindo, que assiste a todas as aulas todos os dias e que acreditou e que começou a ajudar diretamente o canal. Porque eu amo fazer o que eu faço, mas a gente não vive de amor, a gente vive de coisas materiais. O dinheiro pra comprar comida, pra fazer as coisas, independente se tem a quantidade grande, se tem a quantidade pequena, mas tá lá sempre equilibrando por causa de vocês. Porque quando acabou o Saúde ao Alivre na praça, acabou a minha ajuda financeira. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, mas nós somos obrigados a se colocar um no lugar do outro. Porque o meu entendimento é esse. A gente nasce pra poder ajudar o outro, mas antes a gente se ajuda pra poder ajudar o outro. É assim que é. Então, queria abrir esse vídeo, na realidade, agradecendo a isso. A doação de vocês, o compartilhamento, não digo dos vídeos, eu digo da finança de vocês. O dou em um real para o canal, se tornou algo muito sério pra gente. Foi a partir disso que começou a crescer mais. Mas antes disso, nosso grupo do YouTube, que nós criamos desde 2018, é que depois que eu conversei com eles, que esse pessoal de um pouco menos de 200 pessoas ali, que trouxe todos vocês pra mim. e que falou, não, Mário, vamos continuar. Vamos manter você fazendo essa ginástica, que mudou a sua vida, que mudou a minha também, gente. Saúde ao Alivre mudou a minha vida e de muitas pessoas. E eu recebo essas informações de vocês. Então, como é que eu vou parar de fazer um negócio desse? Né, ó, do Xerina falando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ana, beijo, meu amor. Obrigado por você estar aqui também. Quem mais está aqui? A Neiva Liberato já mandei beijoca. Cadê? Maria Helena, a Neiva está aí também. Cadê? Adoro você em qualquer lugar. Beijo, Maria. Meu Deus, que delícia. A Fátima também está por aqui. Hoje é dia de conversa, gente. Olha, quer fazer depois a aula daqui? Depois que a gente conversar? Faz a aula da última sexta-feira. Tá? A aula da última sexta-feira está bem gostosinha. A gente está com 3% dessa bateria desse negócio. Vai acabar. Eu queria manter mais essa conversa aqui. Mas 3% de bateria, não sei onde vai. 2%. Agora caiu pra 2%. Vamos ver o que vai acontecer. Ou vai acabar, ou realmente não vai dar pra continuar live. Mas olha, pra eu dar só continuidade aqui no que eu queria falar, eu pensei que eu conseguia fazer uma live mais comprida, gente. Não sei o que está caindo a bateria desse... Deu uma travada já na minha boca aqui. Outra coisa que eu quero falar rapidinho também, sabe, gente? É pela determinação. Vocês me deram a possibilidade de me manter determinado em fazer o que eu estou fazendo hoje. Dar aulas para vocês. Manter a nossa saúde equilibrada. Manter a nossa mente dentro de um equilíbrio com o nosso próprio corpo, com a ginástica que não machuca ninguém. Vocês me deram esse aval. Vocês me deram esse apreço moral, apreço social e profissional. Independente do valor, tudo que vocês dizem pra mim, todos os dias em mensagens maravilhosas que vocês mandam pra mim no WhatsApp, me motivou a estar aqui com vocês hoje e ter passado e passado. Passaram-se sete anos já, sete anos que em 2015, no dia 10 de agosto, eu e a Yara estávamos nervosíssimas. Frutas da vida a gente estava, as duas putas. Aí fomos lá pra praça, que era praça zero, lá perto da outra casa. Sentamos embaixo do mar, daí uma olhou pra outra e eu falei, peraí. O que a gente pode fazer pra melhorar esta merda que está a minha vida? O que, amiga? Ela estava brava não sei com o que e eu estava bravo com o que? Com a vida que estava chata. Eu estava trabalhando na Nextel, amei a Nextel. Ô empresa boa, maravilhosa. Registrado, bonitinho. Ai, feliz. Isso aconteceu em fevereiro de 2015. Arrumei o meu empreguinho lá, trabalhei, trabalhei. De repente, veio essa ideia e eu fui pra lá, pra praça zero. Vi que tinha essa possibilidade e falei, mano, eu vou dar aula pra mim e pra você. Porque eu podia dar aula pra mim. Gente, outra coisa eu vou falar. Tudo que eu coloco em você, eu testei em mim. Jamais eu vou colocar alguma coisa pra vocês fazerem sem eu ter testado em mim mesmo. Olha, o celular está carregando, ele quer que eu fique. Vamos ficar, amiga. Então, assim, olhei pra praça, vou dar aula pra mim e pra você. De repente, chegou a... A Yara começou a fazer isso. Eu nunca pensei... A Yara, gente, a Yara é igual gata. Ela chega assim. Ela fica no canto assim. Ela olha. Oi. Mas, de repente, ela teve uma ideia e falou assim... Ei, amiga! Vem aqui. Vem fazer ginástica. Que eu olhei e falei, meu Deus. Vem fazer. Aí ela viu uma senhora, dona nativa. Amo dona nativa. Eu falei que eu ia falar nome. Não, mas esses nomes eu posso... Dona nativa. Dona sebastiana. São as nossas anciãs, né? Do Saúde ao Arí. Vocês sabem que é dona sebastiana. Tem gente que sabe que é dona nativa. Jaqueline, um beijo, Jaqueline. Boa tarde, Mário. Desde 2020, Jaqueline. Tá comigo desde 2020, Jaqueline. Vitória. É, dois anos e meio fazendo ginástica. Logo tô... Logo no começo da pandemia. É isso aí. É isso aí, gente do céu. O canal deu um boom na pandemia, né? Deu um boom. Aí começou vim gente na praça. Vocês veem, né? Praça Z era a primeira praça. Que é aquela praça que não era na quadra. Era um pedaço. Ah, vou usar isso aqui. E aí começou uma ação social maravilhosa. 2015, 16, 17, 18. Quatro anos de exceção de bomba também, gente. Eu vou te dizer que não foi fácil. Aí entra mais uma pauta. É isso que eu quero falar. Eu fui determinado. Porque aquelas pessoas da praça me mostraram. Não, você continue. Mas eu tinha que ir na delegacia a cada 15 dias. Levar a documentação. Provar tudo. Até que os policiais lindos falaram. Não chega professor. Eles passavam na rua e falavam assim. Ah, eu tô anotando o documento. Isso, amada. Anota e acessa o canal. Saúde ao ar livre. Acesse aí. Ah, eu adorava. Porque todo mundo da delegacia sabia que eu não fazia perturbação da horta e nem as outras coisas moral ali que as mulheres falavam, né? E pra finalizar isso, eu vou dizer pra vocês. Aonde eu errei que me machuquei foi quando eu me conectei com uma coisa errada. O que seria isso? Aquelas pessoas que estavam me incomodando. E eu falei. Ah, é? Pera aí que vocês vão ver. Aí como eu tava com o apoio da polícia. Eu falei. Agora vocês vão ver, querida. Acabou. Mano, mas a gente... Olha, a gente... De manhã, de tarde e de noite. Olha, era uma loucura. De manhã, de tarde e de noite eu tava dando aula naquela praça. Eu não queria saber. Eu chegava em casa assim, olha. Vamos deitar. E não conseguia dormir. Mas no dia seguinte tava eu lá. Plena. Vamos olhar. Uma loucura, gente. Aí eu lotava aquela praça. Só que um belo dia eu tive um insight. Eu falei, gente. Eu tô dando problema pras pessoas. Que seja uma. Eu não posso fazer isso. E a amada. Mais uma pessoa que eu tenho que agradecer. Esse eu posso muito. Cristina Silva, querida. Nosso anjo. Maravilhoso que ela virou pra mim com toda a delicadeza dela. Ô, ser humano que conseguia as coisas com uma delicadeza. Qual é o problema de você ir pra uma outra praça, amado? Porque você já não tá cansado do que tá acontecendo? Eu falei, mas qual praça? Peraí que eu vou te mostrar, gente. Era uma praça próximo da outra praça. Sem vizinhança chata. Não, vizinhança chata não. Não posso retirar o que eu disse que já tá gravado. Mas sem uma vizinhança que se incomodaria, vamos dizer assim. Chata! Desculpa. Sem essa vizinhança. Pessoal apoiando. Quando eu olhei pra praça, a gente tem até grade. Aqui, bancada. Ah! Mudamos pra lá em novembro de 2018. Tem um vídeo com a caminhada. Olha, esse bairro me conhece. Eles sabem como eu sou. Se eu saio com o celular, eu vou apresentando a loja de todo mundo. Adoro fazer propaganda. Não precisa me pagar. O interessante é você poder chegar lá e poder ter um produto com desconto e tal. Mudamos pra lá em nova praça. Ficou maravilhoso. Aí tá a questão da determinação. E a desconexão, às vezes, você quer afrontar. Pra quê? Por isso vem aquela frase. Dá o outro lado pra bater. Eu dei. Ah, vocês querem fazer isso? Então pronto. Saí. Alguns alunos não gostaram da mudança. Porque, claro, a gente não agrada todo mundo. Mas essas pessoas que não gostaram da mudança e não quiseram seguir, elas não estavam, vamos dizer assim, pensando na pessoa. Mário, elas estavam pensando no serviço do Mário e dane-se que o Mário tava passando. É uma coisa que eu não penso e eu não sou assim. Eu sempre penso muito o que a pessoa vai sentir, como ela vai ficar. Se eu falar, eu faço como se fosse pra mim. Pra mim poder entender como que seria o negócio. Então, pra fechar essa parte, eu quero que você... Por que eu falei tudo isso? Se você tem o seu negócio, tem a sua ideia, tem o seu objetivo, e não o seu sonho, e ele está aí meio capenga, vai ou não vai, roda pra lá, aí roda pra cá e nada acontece. Mas se você... Tô conversando uma coisa muito séria agora, Pelina. Mas se você está determinada ou determinado com aquilo que você está destinado a fazer e sabe que não é uma incomodação pra outras pessoas, por isso que eu boto na questão. Não pode incomodar. A sua felicidade não pode atrapalhar do outro, se não acabou a sua felicidade. Porque existem coisas ocultas que vivem em volta da gente, que a gente não vê, e que a gente emana, e que a gente recebe, às vezes perguntar, e por que que está acontecendo isso comigo? O que será que você fez pra atrair isso? Porque, gente, a gente atrai tudo o que a gente pensa. Continue. Se você ama o que você faz, se você tem certeza do que você está fazendo, e o que você está fazendo está te fazendo bem, e pra outras pessoas, continue. Porque a gente tem que amar primeiro o que a gente faz, pra gente poder se bastar disso. E foi muito difícil eu conseguir me manter só com ginástica. Mas quando nasceu saúde ao ar livre na nossa vida, aí, falei, é isso que eu quero fazer. Porque eu percebi financeiramente que eu ganhei em uma hora o que eu ganhava em oito. Aí eu falei, peraí, eu estudei pra isso, eu nasci pra isso, e vou continuar fazendo assim. Eu nasci assim, e você sempre assim. Eu vou ser sempre assim, entendeu, gente? Não vou conseguir mudar esse meu jeito. Não quero que papagaio velho não aprende a falar. Então não dá mais pra mudar o meu jeito. Vou ser sempre assim, talvez um pouco pior, um pouco com a língua mais ácida. Então, continue. Continue a nadar. Sempre pra frente, que o peixe não nada pra trás. Se bem que tem peixe que nada pra trás, que eu já vi. Mas a maioria nada pra frente. Por isso hoje eu quero, antes de fugir um pouquinho do assunto, dizer pra vocês que eu fui lá no mercado, aí sim, eu fui no carrefour, fui procurar um peixe, né? Menina, mas foi difícil pra achar aquele peixe com o preço que cabia no bolso. Vou começar pelo mais barato. Esse aqui, que é uma salsinha, custou R$ 1.300, mentira, não sei quanto foi, mas foi baratinho. Não tem o preço aqui, mas eu só vou mostrar o que tem preço. Gente, eu achei esse tomate brown. Nunca comei esse tomate brown. Livre de agrotóxicos, cultivado e protegido. Olha que bonitinho. Parece que é mesmo. Se não for, imagina o problema que eu vou causar. Aí eu comprei a batata, coentro, que tem gente que odeia coentro, e eu não sabia que eu gostava, descobri que gosta, igual a tal da azedinha. Aí eu comprei, gente, R$ 27,00 o quilo do pimentão. Vou plantar. E vou vender pimentão. Aí uma cebolinha, que eu não vi qual era o preço. Mas isso aqui, que está aqui, vocês estão vendo? Deixa eu tirar o computador daqui. Isso aqui, que está aqui. Isso aqui. E mais, cadê? Uma chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de esperar. Amiga, foi R$ 17,00. Aí achei aqui. Meu Deus, eu paguei isso? Gente, eu enxerguei mal. Manas, eu enxerguei R$ 88,00 só. Mas foi R$ 120,00. Isso aqui de bacalhau. Porque eu fui procurar o bacalhau, aí eu assim, não sabia. Silt, silt, silt de bacalhau. Chamei uma moça, falei, amiga, o que é silt de bacalhau? É bacalhau? Não, moça, eu não sei. Mamãe, vem aqui. Ela chamou a mãe dela, veio tão bonitinha, eu queria estar com a câmera, nem pensei em fazer isso. Que boa. Falta do foco. Chegou a mãe dela e falou assim pra mim, olha, moço, é o seguinte, eu te conheço. Eu falei, ah, me conhece. Aí ela falou, que seguia o canal. Abraçamos. Mário, o que você quer? Falei, eu quero saber, amada. Mais gostoso, gente. É que eu me encontro com vocês, como se a gente já se conhecesse há anos. Aí a gente se deu um abraço. A filha dela ficou com vergonha. Porque eles me seguem. Ela falou assim, ah, minha filha ficou com vergonha, mas a gente se segue. Foi um escândalo. Aí até que ela me explicou que o sítio de bacalhau é o primo. Você sabe um priminho, aquele priminho que não tem muita condição, mas ele mostra, né? Ela falou, olha, quando você não tem muito dinheiro, você vai, né, no sítio. Ela pensou, eu não quero. Eu quero um bacalhau. Aí eu pensei que era 88, foi 120, 88. E aí eu comprei mais uns bacalhauzinhos que também é bacalhau mesmo. Bacalhau é o imperador. Parece que ele é do império mesmo. 43 reais. Mas, gente, fala sério. 250 reais nisso aqui só. Babado, viu? Mas eu tenho uma coisa pra dizer. Saindo da parte de pão do... Enquanto isso, eu já vou colocar aqui esse bacalhau aqui pra te salgar. Porque tem muito bacalhau pra te salgar. Aí a Yara disse que vai comprar um... Alguma outra coisa aí pra misturar, pra fazer. E vamos ver que molho vai ser. E vai ter live no carnaval não, gente. Vai ter live no ano novo, tá? Hum. É... Vou colocar isso aqui aqui dentro, uma panelinha elétrica. Porque pra ajudar, gente, esse gás aqui tá, acho que, há um ano aqui. O bonito não acaba, eu não sei, olha. É uma chama infinita que tem lá dentro. Mas eu não vou correr o risco de acabar esse gás enquanto eu tô dessalgando o bacalhau. Então eu vou dar uma esquentada já aqui numa água pra poder dessalgar o bacalhau. Gente, enquanto eu tô fazendo isso, um outro assunto que eu quero falar pra vocês é realmente sobre a questão do foco que a gente tem que ter nas coisas pra fazer. Eu achei que hoje eu ia conseguir fazer tudo na hora. Eu não sei como, né? Acordando a hora que ela acordou, a bondoca, vai conseguir como? Nunca ia conseguir. Como eu vi que eu ia conseguir na minha cabeça, eu não consegui montar a aula. Porque é o seguinte, gente, eu monto, quando eu sei que eu vou num local que eu sei que eu vou voltar próximo do horário, eu já vou montando a aula na minha cabeça. Muitos anos fazendo, a gente consegue por causa da prática. Mas dessa vez, eu não consegui. Porque tinha muita gente em volta, não sei o que foi, gente, explicar exatamente, não sei o que foi. Quando eu percebi que eu não tinha dado aula dentro da minha cabeça, a aula que eu iria dar pra vocês, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir dar aula pra eles. Aí eu percebi que já era umas cinco e pouquinho da tarde, eu falei, não vai dar. Porque até, nossa, eu compro salvo. Ah, não vai caber aqui dentro, cara? Você tá me zoando. Ah, mas você vai caber na outra. Ah, você vai caber na outra. Falei, não vai dar. não vai dar pra mim dar aula pra eles. Então, eu queria fazer a nossa última live, eu pensei, vamos conversar, papear, e não é jogar a conversa fora. Também não vai caber aqui. Ah, querido, vai ter que ser lá no fogão mesmo e orar. Ora, é labareda, é labareda, é labareda, é labareda, é labareda, é labareda. Sabe a música da labareda? Vou ter que cantar hoje a música da labareda. Pra esse gás não acabar. Não pode acabar. Vamos ver se vai dar, né? Bom, a água já tá fervendo lá. Então, gente, eu perdi totalmente o foco do negócio. Completamente. Oi, Rosi, beijinho para você. Agora eu posso colocar ali pra poder ler mensagem melhor que eu tô vendo que o celular descarregou, mas ele tá carregando. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, Rosi, não, já beijo. Boa noite, boa tarde. Mandou bastante mensagem ali. Beijoquinha, amore. Deixa eu dar uma guardada nisso aqui. Por enquanto eu não vou usar. Cebola eu não gosto de guardar na geladeira. Esses daqui vão te salgar, vão ter que me virar. Bom, mas pra acabar o gás eu chamo, peço para vir e trás, né? Fazer o quê? Tem que comprar o gás uma hora, não tem? O medo é saber quanto ele tá, porque eu nem sei quanto é que tá um botijão de gás hoje, viu? De verdade. continuidade. Então, gente, quando a gente infelizmente perde o foco do que a gente iria fazer, a gente não consegue dar continuidade. Por isso que eu digo, voltando ainda naquela questão toda da da praça e todos os obstáculos, entrando nesse próximo assunto aqui, determinação, isso, obstáculos. Eu escrevi uns assuntos que aconteceram comigo e eu vou dizer o que eu fiz e você pode fazer pra poder melhorar se estiver acontecendo com vós mecer. Muitos obstáculos, gente, pô, um rabo, ganhei uma barbatana, deixa eu ver aqui como é que vai ser esse negócio. Tá dobrado? Então, vou tirar você. Aqui. Gente, do céu, o que teve de obstáculo nessa empreitada pra manter o saúde ao ar livre não estava escrito. Eu cortei assim. Ah, tá. E todos os obstáculos que eu enfrentei parecia pequeno quando ele aparecia, na hora. Mas depois que a gente enfrenta e depois que a gente consegue passar por aquilo, linda, que negócio duro, né, Nossa Senhora? Peraí que tem que pegar bem na junção dele, aí corta. É isso. Olha. Maravilhoso. Peraí, gente, pra não cortar a mão aqui, vou. Ah, que ótimo, ainda caiu no chão. Eu vou lavar, né, tudo. Então, gente, no momento que tudo aparecia, falei, ah, vou enfrentar, vou não ser porque, ih, tive que enfrentar processo, tive que fazer um monte de coisa, ganhei todos. Todos eles, porque eu provava o contrário, ainda pra ajudar. Uma das juízas era seguidora do canal, ela falou, não acredito, o que aconteceu? Falei, isso, tá aqui a documentação. Ah, ok, beleza. Ganhei a indenização? Nunca quis. Quer pedir pra fazer? Pague pra quem precisa, não preciso desse dinheiro dessas pessoas. Elas cometeram um erro comigo, elas vão pagar pra outro. Olha, tá cabendo aqui dentro, que beleza. Então vai ser aqui dentro, não vai ferver, porque aqui economiza gás, é elétrico. Em resumo, os obstáculos que aparecem na nossa vida, quando a gente tem um empreendimento, quando a gente tem um objetivo a seguir, eu vou ser obrigado a dizer isso, tá? São os obstáculos que Deus coloca pra gente. porque ele conhece a gente completamente, mas a gente não se conhece completamente. E é aí que a gente descobre se a gente realmente tá determinado a querer aquilo ou não. e quando as energias maiores que estão em volta da gente, que são muitas, mas a suprima é Deus, percebe que no meu caso, ficou sem casa pra morar, não tinha dinheiro pra comer direito, pra fazer as coisas. Nesse período de 2015 para 2016, um monte de processo, 2015, 16, 17, que 18, tendo que ir lá, porque eu ia, eu ia, aceitava, quando chegava uma ultimação, ô meu querido, me dá aqui, deixa eu dar uma olhada, eles falavam, olha, nunca recebi alguém que recebeu uma ultimação, porque eu sei do que é, eu sei que não vai dar em nada, aí eu explicava, mandava o cara na fé, realmente, é bem provável que não dê em nada, se eu conseguir, né, ter todas as informações. Eles foram passando, porque todos os obstáculos, como tem uma queridíssima aqui, a Rosi, como eu também, muitas pessoas aí também, transformam as coisas negativas em positivas, porque negativo com positivo, né, acende, mas positivo com positivo, não, eu não penso assim. Nesse caso, quando você recebe uma coisa negativa, e se você conseguir, e tiver possibilidade, que nem tudo a gente consegue, né, transformar o negativo em positivo, mas gente, eu vou contar uma coisa, só, mudando um pouco, a nossa família é tão bem humorada, meu pai é, ele não era, porque pra mim, meu pai não foi embora, ele continua aqui, nos meus pensamentos, as pessoas que perderam, pessoas que faleceram, vocês não perderam nada, porque aquele amor, aquela vivência, aquela pessoa sorridente, vai estar sempre na sua mente, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos, dentro da sua alma, então não fale, poxa, perdi minha mãe, recebi uma mensagem esses dias, de uma aluna que voltou, desculpa, não lembro o seu nome, mas ela falou, Mário, perdi meu pai e minha mãe, no mesmo dia, isso é bem doloroso, falei, meu Deus, não sei como agiria com isso, como eu transformaria isso, claro, eu viveria situação complicada, mas, saberia que o meu pai e minha mãe, me manteve aqui na terra, me ajudou, me fez ser quem eu sou, eu ainda não lavei, tá, isso aqui vai se ferver, vai passar, então mesmo que tenha caído no chão, vai salgar, vai fazer um monte de coisa, tá, gente, antes que alguém fala, Mário, caiu no chão, você não vai lavar? Vai lavar aqui agora, então eu aproveito pra, botar pra ferver tudo junto, então gente, quando você, é, sabe, que você está fazendo uma coisa, boa, todos os obstáculos, eles são sanados, porque você tem, quem dentro de você? Deus, a gente tem, nós somos a semelhança dele, nós somos a força dele, ele deu pra gente, vários poderes, pra gente conseguir chegar, onde a gente quer, e se eu olhasse, em 2015, para 2022, jamais, em tempo algum, eu acharia, que eu estaria aqui, nessa casa, minha humilde casa, que é o meu castelo, que eu amo, não é minha, mas é minha, porque eu moro aqui dentro, agradeço demais, doutor Norácio, já agradeci ele um dia desses, e a vocês, que me ajudam a manter, tudo isso aqui, porque em 2019, quando eu mudei pra cá, eu ainda estava dando aula, mas eu estava dando 5, 6 horas de aula, estava ganhando dinheiro, falei, vou, então, consegui manter essa casa, aí veio 2020, e sem for, ele fez assim, em todos os trabalhos que eu tinha, com muitas pessoas também, eu li casos de personagens, treinem, que tiraram a própria, apagaram a própria vela da vida, beijo Márcia Regina, querida, você está aqui também, que gostoso, acabou a aula agora, é isso, é isso, cadê as ajudantes, meninas ajudantes, está tudo, no salão, aí as contas, dos cartões de crédito, eu quero é ver, mas, quer saber, tem que ficar bonita mesmo, se não está feliz, com o que está vendo no espelho, tem que mudar mesmo, você é dono do seu próprio corpo, você é dono do seu querer, você é dono da sua decisão, ninguém pode ser, só você pode ser dono, não é isso, elas estão lá, fazendo a beleza, eu queria ver se elas iam chegar agora, eu gostaria que elas chegassem agora, Jaqueline, por isso eu sempre digo, que quando falece uma pessoa, que muito amamos, é uma... isso, exatamente, é uma até breve, e gente, eu sonho com meu pai todo dia, hoje, ele estava me ajudando, sabe, fazer o que? A comida do ano novo, tá? Porque ele adorava, vai cozinhando, muito bem, gente, muito bem, deixa eu ver aqui a pauta do outro assunto, que eu quero falar, que eu nem sei quanto tempo eu estou aqui nessa live, já, cadê? Não sei quanto tempo, ah, tem pouco tempo ainda, vamos conversar um pouco mais, olha gente, uma outra pauta dos assuntos que eu quero falar, é sobre pré-ocupação e ocupação, tem uma diferença muito grande de um pouco, acho que eu já vou pôr esse aqui também, lá dentro, ah não, vou pôr esse nessa panela aqui, é, deixa eu ver se está salgado isso, deliciosamente salgado, preocupação e ocupação, gente, muitas vezes, aconteceu, foi aqui no caso? eu não lembro se foi aqui, gente, eu não lembro se foi aqui, mas, tinha uma situação complexa, acontecendo com uma pessoa, com relação a exames e tudo mais, né? Ah, o médico, uma coisa que eu não gosto, gente, que médico faça é, olha, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo, não tem que achar nada, tem que ter certeza, não tem que ficar achando aquilo, aquilo outro, tá? eu digo isso porque faça uma faculdade, que ensina sobre isso, não achamos nada, temos certeza, só dá para ter certeza, depois, de todos os exames, depois de todas as informações, que um exame de sangue, que os exames que tem que acontecer, acontece, né? E aí, essa pessoa estava muito preocupada, muito nervosa, muito isso, muito aquilo, eu falei, amiga, deixa eu te falar uma coisa, baby, você está preocupada demais, vamos esperar o resultado, ah, disse, ele estava achando que a coitadinha estava com, com, como é que fala? Alguma coisa cerebral, e que poderia ser um tipo de tumor, e poderia não sei o que, falei, amiga, vamos esperar, vamos esperar, preocupada, e estava ansiosa e tal, aí, isso foi esses dias, mas, eu estou falando de algo, que já vi muito acontecer, que hoje, tudo que eu estou falando, para nós aqui, que vai ficar gravado, que eu vou assistir para ouvir, o que eu mesmo falei, passei no período de 2015, a 2022, certo? Preocupação, ansiedade, tudo aqui, mas, quando chegou, em 2021, eu aprendi a analisar, preocupação e a ocupação, então, a pessoa, eu, no caso, me preocupei, ah, não vou ter isso, não vou, meus alunos agora, vou ficar sem dinheiro, não vou conseguir pagar o aluguel, não vou conseguir ajudar minha mãe, nossa, como vai ser? aí eu comecei a me preocupar, com uma coisa que, eu nem sabia, se realmente acontecer, e como, eu tenho uma técnica comigo, que faz, um estado, é uma técnica, que eu digo, peraí, não aconteceu ainda, então, eu não posso ficar pensando nisso, porque o pensamento, é um horradáf, o que você pensa, meu amor, e pensa demais, aí você dorme preocupado, você dorme pensando, aí o universo vai, se conspira, ah, isso que essa pessoa, quer, ela quer esse problema, com ela, e não tem solução, ah, 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 por que você só fica lá, preocupado no problema, ai meu Deus, e agora, e não foge, para pelo menos se ocupar, em ver, a solução do negócio, foi aí, de verdade, gente, eu não estou aqui, para ficar falando mentira, não, eu falo sempre isso, porque houve um trabalho, um período na minha vida, que o trabalho, de telefone, eu não posso citar, a empresa e nada, e por isso que eu, saí da empresa, não foi um ano de trabalho, a gente tinha que mentir muito, meu Deus do céu, esquece, apaga, foi aí que eu parei, para analisar, o que que eu queria, que acontecesse, hum, eu queria que o canal, crescesse mais, para poder me dar, mais valores, para eu poder continuar, do lado das minhas aulas, o que que aconteceu, o canal cresceu, e o YouTube, começou a tirar o dinheiro, falei, meu Deus, e agora, gente, vai ser o que, estava jogada no chão, meu mundo, caiu, estava desse jeito, aí, me preocupei de novo, peraí, deixa eu ver, o que que eu gostaria, foi quando, numa conversa, muito importante, nós do grupo, por isso que eu agradeço, profundamente, o grupo Saúde ao Ar Livre, do YouTube, tivemos a ideia, Mário, a gente vai ajudar você, nós somos em, 200 pessoas aqui, praticamente, se cada um, der uma ajuda, para você, dá certo, aí, calculamos um valor, que pudesse fazer, e começou, falei, meu Deus do céu, será que vai dar certo isso, porque uma coisa, que eu não queria, não quero, e não vou fazer, trabalhar em outra coisa, mas, o meu único trabalho, da minha vida hoje, é esse com vocês aqui, por isso que eu decidi, fazer esta live, para agradecer, e motivar vocês, quem estiver com, objetivo, e não, um sonho, fazer um canal, criar um produto, vender um produto, não importa o que seja, o que importa, que você faça isso, e que tenha que ter, algumas questões, uma delas é, amar o que você faz, outra delas é, trazer o real benefício, para aquela pessoa, que vai consumir, ou o seu produto, ou o seu serviço, e uma outra coisa, importante também, é você saber, o quanto você gostaria, de ser remunerado, por isso, e vocês, sem ter o mínimo, de ideia, fazem exatamente, o que eu, necessito, para manter, o meu palácio, para manter, o Saúde ao ar livre, que é uma empresa, multinacional, porque o mundo inteiro, acessa, e ajuda, então assim, voltando na questão, que eu estou falando, dessa pauta, preocupação e ocupação, a preocupação, pré, ocupação, serve para você, ver o problema, e se ocupar, com a solução, que você cria, na sua cabeça, simplíssimo, simplíssimo, e é naquela hora, que eu digo, depois você fazer, aquela ginástica, boa com a gente, dar risada, sair completamente, do que você, vive na sua vida, às vezes, a gente está, numa situação, complicada, e não consegue, achar uma coisa, para sair, encontra aqui, no nosso canal, alguma coisa, que sai completamente, fora do eixo, a gente é, totalmente desconectado, das coisas, enfim, eu não sigo, regra nenhuma, com relação a, antigamente, dizia, ah, eu não posso fazer tríceps, e bíceps, por que, se eu vou ter que usar, então, foi aí que eu comecei, a ter algumas discussões, e hoje, voltando para a faculdade, eu vi que, essas técnicas, que eu brigava, quando era mais novo, todas elas são usadas, na nossa vida, então, o principal, é você conseguir, focar, só, no seu objetivo, objetivo, lembra que eu falei ontem, com relação a questão, material, quero um vestido branco, se veja nele, não fique pensando, ah, como é que eu vou conseguir, será que eu vou ter dinheiro, para conseguir esse negócio, mas quem vai inventar, esse negócio, é um monte de coisa, para pensar, gente, para mim não dá, eu já quero ver logo, a coisa pronta, aí eu mentalizo a coisa pronta, é uma maravilha, é isso, é isso que eu quero, e aí, o universo conspira, Deus olha, a Francisca, a Bíblia quer, mas eu vou dar isso aqui, para ele, ele quer, vamos ver, se ele vai manter, foi assim, gente, é assim, que está acontecendo, na minha vida, para eu me manter aqui, é desta forma, que eu, consigo, ter a certeza, de que eu estou fazendo, a coisa certa, deixa eu ler mais aqui, espera aí, vocês me mostram, que eu estou no caminho certo, Mauricéia, beijo Mauricéia, Zilda Gerinho, que está aí também, hoje, hoje eu tirei o povo da ginástica, beijo Merigeni, que está aí também, depois eu vou agradecer, as novas membras do canal também, Mônica Melo também, Márcia Regina, olha todo mundo aí, Catarina Brasil, beijo a piquinha, Marilene Silva, boa noite para você também, minha querida, olha, Solange está aqui, mulher, mana, não me fala, você está aqui gostosa, vi, eu não sabia que ela estava aqui, amiga, um beijo, eu te amo, me abraça aqui, oh, deliciosa, menina, olha, eu vi a tua mãe, olha, ó, menina, ó, maravilhosa, ai, que delícia, um beijo para o marido, o marido está gostoso também, o Mauro, menina, agora que eu vi você aqui, você vê que eu falo, 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 tomara que você esteja aí, manda um sinal para mim, amiga, solange do de manhã bem cedo, minha colega, minha parceira, minha amiga, aqui eu ainda vou, amiga, vamos fazer uma loucura nessa praia que você mora aí, a última vez que eu fui para a praia foi dia, acho que foi dia 15 de março, gente, de 2020, logo que iniciou a pandemia, foi a última vez que eu fui para a praia, ai, que delícia, eu fico tão feliz de ver os seus vídeos na praia, sol, ai, que delícia, que delícia, que delícia, muito bom, muito bom, gente, olha, é, tá esquentando, que beleza, também tá esquentando ali, deixa eu ver, menino, onde é que, eu não liguei, onde é que eu liguei isso aqui, oh, meu pai, cozinha, isso, cozinha, não tava cozinhando, tava só, tava errado, iranese, é um beijo pra você também, querida, fiquei feliz de ver a mensagem da sol, tomara que ela esteja aí, boa noite, Dricampus, minha queridinha também, que malha intensamente, tá na fofoca comigo também, Rosana Out também, um beijo, amore, que delícia, deixa eu lavar essa tábua aqui, que tá cheia de sal, vai te salgar, salgar, te salgar, não, não vou pôr mais sal não, porque se eu tô salgando, não tem como pôr sal, né, então, gente, só pra fechar esse negócio, da preocupação, me dá ocupação, melhora isso dentro de você, porque, se você, fica muito preocupada, você gera algumas coisas bem ruins em você, você gera situações dentro do seu corpo, que acaba alterando todos os seus hormônios, ai, deixa eu tomar um pouquinho de vinagre, gente, eu amo tomar vinagre, chega a minha boca dói, agora que eu vi, que eu tenho que tomar um vinagreinho do dia, mas vem pra vós, vem o vinagreinho de maçã, não pode tomar puro, só quem já tá muito acostumado, tá, beijos, Chile, querida, boa noite pra você também, ah, terminou a aula agora, isso aí, ah, já são 6,50, é, deixa eu ver onde eu tava, fechando o assunto disso, você pode ficar com diabetes, você pode ficar com colesterol alto, você pode ter queda de cabelo, hoje, você pode acontecer um monte de coisa, se você ficar só preocupado, preocupado, preocupado com o outro, e vocês tem que lembrar que durante as 24 horas do dia, a gente dorme pelo menos de 6 a 9 horas por dia, e você tem o resto do dia, mas esse resto do dia, você doa os 100% pros outros, não pode fazer isso, não pode fazer isso, você tem que doar para o outro, não é 100%, não, você tem que doar para os outros, vamos dizer assim, uns 40, 50%, outra porcentagem é pra você, cuidar de você, fazer as coisas pra você, hum, ah, eu adoro o vinagre, outra coisa que eu gosto, gente, chega a me dar água na boca, mas não pode fazer muito, é muito bom, é, bicarbonato de sódio, uma colherzinha bem pequenininha, de café, água, pelo menos uns 200 ml, um suco de um limão, mexe, ele ferimenta, você toma, tá com gases, aquela incomodação, parece que você tá tendo até infarto, toma um negócio desse, que é maravilhoso, beijo aí, Alzira no Rio de Janeiro, beijos pra vocês, pra todo mundo que tá por aí, ah, que pena, acho que a Sol não tá mais aqui, faz tempo que ela mandou uma mensagem, poxa, eu fico aqui empolgado falando, ah, ela tá vendo um filme, ah tá, depois ela vem pra cá, mas ela deu uma passadinha, mesmo vendo um filminho, que delícia, Alzira, um beijo, um beijo Alzira Rio de Janeiro, mandei, mandei, gente, aqui tem o equivalente a duas colheres, tá, vocês percebem por que que eu falo alto, grito, não fico rouco, vinagre, vinagre de maçã, tem que ser, tá, já comprei um outro, pra eu saber que estava acabando, olha, vai dar 50 mil reais, peraí, deixa eu ver isso aqui, eu comprei dois, por que que eu não vi isso antes, precisou ganhar 50 mil reais por causa do vinagre, eu participo de tudo, gente, vai que, né, vai que dá, já fiz a minha fézinha hoje, vamos ver, gente, vamos jogar todo mundo na mega cena, que é do canal, porque quem ganhar faz uma doação assim bombástica, 450 milhões, você doa pra mim 10 milhões, que delícia, aí tudo muda, eu descobri que 450 milhões no CDB, vai render 4 milhões e poucos mil reais por mês, aí estava bom, né, maravilhoso, mas não adianta nada ter dinheiro e não ter saúde, nem tão pouco paz, porque a paz da gente, ninguém tira não, é a gente que dá pras pessoas, acaba, né, deixando a pessoa tirar a nossa paz, tô finalizando aqui, que eu quero falar sobre o dinheiro, tá, o dinheiro é algo extremamente importante na nossa vida, sem ele a gente não faz nada, absolutamente nada, mas, eu já vi, perdão, já vi muita gente com muito dinheiro, com muita tristeza dentro de si, porque se esse dinheiro que a pessoa recebe, é somente pra ela mesma, pra ela gastar com ela, pra ela fazer as coisas pra ela, não vai dar muito certo não, por isso que eu digo, quem divide, multiplica, ainda fosse igual, Silvio Santos, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, ó, eu gosto de fazer isso pela minha família, minha família sabe que eu não, eu não sou preso a nada, isso é totalmente desprendido, mais necessitamos de tudo que tá aqui no mundo material, mas não é por isso que eu vivo não, eu vivo exclusivamente pra me sentir feliz, não faço nada na vida, ah, vou tomar um pouquinho desse azeite também, que eu adoro tomar azeite, uma colherzinha de azeite faz uma maravilha, é o azeite, e o... vai beber, amado, vai beber, vai dar aquela bebida, lascar esse senhor, meu amigo, você... vai ficar assim? Não vai, querido, se você, antes da bebida, tomar um pouquinho de azeite verdadeiro, hum, é a noite toda, vai, tic, 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 a noite toda, e, ai, que delícia, o azeite, reveste aqui, ai, eu adoro, é, o azeite é tomado pro pessoal lá de, da onde mesmo, meu Deus, da Grécia, os gregos, né, toma um azeitinho, um vinhozinho, maravilhoso, verdade, 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 é, tá chovendo aí, é, chove, já, gente, aqui não choveu mais, aqui tá uma delícia, tá muito gostoso por aqui, bom, gente, é, é da canela, que vocês já sabem, olha, é o seguinte, gente, é aquilo que eu falei, se você acreditar, vai dar, eu penso assim, ah, deixa eu contar, deixa eu contar um caso assim, meio bizarrinho, que eu contei hoje, não sei pra quem que foi, que eu vou falar sobre simpatia, ou, aquela macumbinha, tudo acontece, se você internalizar, houve uma época, que eu tive uma academia, em Roraima, e era uma academia, que era fundo de quintal, gente, fundo de quintal, porque até então, eu estava dando aula no local, olha isso, eu estava dando aula no local, olha o que que aconteceu, ah, eu adoro contar essa história, só pra fechar, e deixar mais apimentado o negócio aqui, cheguei num local, que era na, uma academia, que era do Banco do Brasil, e tinha uma mulher, que alugava uma sala ali, com o marido dela, e aí eu cheguei, falei, olha, eu sou professor, eu gostaria, não, me indicaram pra dar aula lá, ela tinha umas 4, 5 alunas ali, era uma aula muito engessada, aí eu comecei a fazer, com a minha loucura, ela tinha os jump lá, eu falei, sabe dar aula de jump? Sei, nunca tinha visto jump, amiga, nunca tinha visto, ela tinha ver uma aula tua, nunca tinha visto jump na vida, em 2005, quando eu vi o que que é, e falei, ah, eu sei, aí eu fui estudar mais, pra poder entender o que que era o jump, ler, ver cursos e tal, e vi como é a técnica do jump, e criei a minha própria, desde 2005, eu aprendi a dar aula com jump, moral da história, estou eu chegando, a academia dela, tinha um horário só, com 4 meninas, eles tiveram que criar 4 horários, porque era lotada, a sala, era tipo, do tamanho assim, da minha casa, remontou da minha casa aqui, lotada, aquela sala, aquela sala se ficava, e um dia, eu cheguei mais cedo, só que eu ando, de um jeito, que ninguém escuta eu andando, eu não sei porquê, minha mãe fica doida, eu chego, oi mãe, ai menino, o que que é isso, oi, eu cheguei, eu assusto todo mundo sem querer, então as vezes eu desço as escadas, para ela saber que eu estou descendo, entendeu, para ela não se assustar, eu não gosto de assustar ninguém, cheguei, ele estava conversando com uma aluna, e a menina ficou sabendo, do sucesso e tal, da aula, olha, chique, eu adoro isso, eu adoro sentir que, o que a gente, o que eu faço, traz um benefício real, ela ficou assim, nossa, o que que aconteceu, você contratou quem? Ah, uma bichinha que está dando aula aqui, ah, meu amor, eu cheguei na hora, que eu ouvi uma bichinha, que está dando aula aqui, eu bati assim no ombro, olha, pois a bichinha está indo embora hoje, e vou levar todas as suas alunas, porque elas não são suas, elas são minhas, a bichinha, não vai mais dar aula aqui, por que que eu estou contando essa história? Porque quando eu abri, a academia, que era no fundo do quintal da casa, que eu morava, tinha macaco em cima, os macaquinhos roraram, tinha umas mucuras, os macacos, quando tinha aula, logo no começo, eles se incomodavam com o barulho, jogavam manga nas meninas, as mucuras brigavam lá em cima, caia a mucura, mas o pessoal do Roraima está acostumado, com esses animais, então a mucura caiu, dá, não tava na mucura, o macaco jogava, olha, macaco vai jogar, até que esses bichos se acostumaram, pararam de fazer isso, mas vira e mexe, mexe, eu encontrava uns tachos com macumba, com galinha preta morta, com farofa, com coisa e tal, o que que eu fazia com aquilo? Eu pegava aquilo, levava pra dentro da minha casa, separava todas aquelas comidas, que eram comidas maravilhosas, que eu falava, só não comia, porque não dava, porque era um bicho morto ali, tirava aquele animal de lá, enterrava no meu quintal, fazia uma grande oração, pra aquela alma que foi ceifada, pra fazer uma maldade, e nada acontecia, o que que acontecia? A academia cada vez, tava lotada, 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 e do nada, ela sabia, alguém me contava, foi o pessoal, uma das vezes, foi esse pessoal dessa academia que fez, que assim, tava saindo pessoas de outras academias, pra fazer aula comigo, e o povo vir botava uma cumba, nunca aconteceu nada de mal comigo, porque eu nunca aceitei aquilo, como uma maldade, eu nunca chutei aquilo, como muita gente já fez, ah, tem que dar um chute, não senhor, você tem que respeitar aquele ser, que foi usado pra fazer aquilo, entendeu? Então assim, geralmente, geralmente, a pessoa que faz uma magia, alguma coisa pro outro, dá um jeitinho do que, do macumbado, vamos dizer, da pessoa que vai receber a magia, saber, pra pessoa, ai meu Deus, fizeram uma cumba pra mim, que loucura, não, não, porque existe uma força maior, que não permite isso, e muitas pessoas não entendem isso, mas eu entendo, eu entendo que, como é que pode, a pessoa tirar a vida de um ser, pra poder fazer mal pro outro, sendo que esse ser foi dado, não dá gente, não dá, voltando então, eu acredito profundamente, nessas, nesse misticismo natural, não no misticismo espiritual, não, no misticismo de como que uma planta, tão pequenininha, vira uma planta tão linda, uma sementinha, pode virar uma árvore, isso é um mistério, pra gente, a gente não sabe, só que a gente pode usar algumas coisas, então eu vou ensinar, um banho que eu vou fazer, no dia 31, pra me vestir com a roupa do ano novo, normalmente, eu faço um banho de anil, compro aquele anil, já não faço isso há muito tempo, já não sei o que, que eu nunca falei pra vocês, mas eu vou acrescentar, um negocinho a mais, sete pitadinhas, que eu gosto do meu, e o Sérgio, estamos entrando no ano 7, gente, vocês vão ver, tá, vocês vão ver, o ano 7, como é que vai ser, o ano 7, é de conclusões, e finalizações, gerais de ciclos, então, o que tá ruim vai acabar, pra poder transformar, o que não está muito equilibrado, vai equilibrar, é isso que vai acontecer, sete pitadinhas de canela, porque o anil dá aquele aspecto de limpeza, e tudo mais, é nisso que eu acredito, se eu acredito, vai acontecer, e a canela vai ajudar, gente, eu jogo canela na minha casa aqui, desde que eu mudei pra cá, e vocês, tem me ajudado muito, a manter esse espaço aqui, uma das coisas que eu acredito, é essa canela, que energiza tudo, tá, e essa água, também, pode ser preparada, pra passar um pano de chão, que seria no dia 31 também, então, eu vou deixar essa casa, bem limpinha hoje, pra amanhã, fazer esse, passar esse pano, com água de anil, na casa, eu vou fazer isso, fica a dica, quem quiser fazer, faz muito bem, vai fazer mal em que? Em nada, ah, joga da cabeça, da cabeça pra baixo, é o corpo inteiro, que tem que molhar, com essa água de anil, isso, mexe nas suas energias, deixa, você vai sentir, quando você tomar esse banho, você vai sentir, viu? Deixa eu ver aqui, quem tá mais aqui, pra finalizar a nossa conversa de hoje, a Rosilândia também tá aí, a Rosilândia já falei, Alexandra Nunes, muito obrigado, Iranésia, muito obrigado, gente, teve doação, nossa, que bonitinha, deixa eu ver de quem que foi, peraí gente, peraí, eu não tinha visto o meu telefone, ele tava no silencioso, pra incomodar o Zira, um beijo, amore, cadê, 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 vamos ver aqui, Maria Tereza de Oliveira, meu bem, muito obrigado, pela doação de hoje, quero agradecer de novo, a Cícera Pereira dos Santos, não, não era pra falar o nome inteiro, mas tem bastante Cícera Pereira dos Santos, ninguém vai achar essa aqui não, a Renata Cristina, beijo, meu amor, obrigado também, Eunice dos Santos, muito obrigado também, Maria da Silva Pacheco, muito obrigado também pela doação, doi o real para o canal, minha desligou essa viada, dessa panela de novo, mas o que que tá acontecendo, a senhora, a senhora tá desligando por quê? Qual é o teu problema, minha amiguinha? Hein, querida? É pra você ficar ligada, vou ficar de olho aqui, tá? Porque senão não vai dessalgar esse negócio, ai, eu amo estar aqui com vocês, gente, Lenil, beijo amor, boa noite, beijoquinha, Renilce também, boa noite, muitos corações pra vocês, muita energia, quem ficou comigo até o final da live, não era pra ter sido tudo isso, mas eu sou falante mesmo, eu falava por seis horas por dia, tá gente? Eu não tenho problema nenhum de ficar falando, eu nasci com uma corda vocal e uma boca, dois ouvidos pra ouvir, eu sei, mas às vezes a boca fala mais, não, eu aprendi a ouvir bastante também, obrigado por vocês estarem aqui até agora, lembrando que o propósito dessa live, é motivar vocês, porque o ano que vem está aí, daqui a algumas horas, não permita que os obstáculos sejam mais altos que vocês, pensam, às vezes o obstáculo é desse tamanho, e a gente faz ele crescer, da mesma forma que a gente se preocupa, a gente se ocupa também com a solução das coisas, e lembre-se sempre, mantenha seu foco no seu desejo, no seu objetivo, que com certeza absoluta, deixa eu tomar um gole, ele vai acontecer, e eu deixei por último, não menos importante, dizer que todas as coisas que a gente se determina mesmo a fazer, elas têm um preço pra gente pagar, tudo que a gente faz, a gente paga um preço, mesmo o trabalho, o preço que eu pago, pra poder fazer esse trabalho, é às vezes, uma aula mais intensa, ter suado um pouco mais, ter sido mais, esse é um preço que a gente paga, então, tudo que a gente faz, a gente também paga pelo que a gente quer que aconteça, e o pagamento disso, não é financeiro, é um pagamento pessoal, então, antes de você desistir do que você tem pra fazer, lembre-se que você existiu, pra iniciar o que você vai fazer, pensa nisso, viu? Beijo, namastê pra todo mundo, boa noite, Rosi de novo, Iranésia, Kioco, beijo Kioco, Fereza 2023 também, Zilda Germano, Ana Sabroso Portugal, quero mandar beijos, abraços carinhosos também, pra Neuza, nossa patrocinadora lá dos Estados Unidos, Ana Sabroso, patrocinadora dos Estados Unidos, Estados Unidos e Portugal, Ana Paula de Portugal, a Elisa Fernandes também de Portugal, que ajuda muito, quero agradecer o pessoal que está assistindo, deixa eu ver aqui, que eu consigo ver um negócio aqui, que eu já queria ver faz tempo, mas principalmente o meu Brasil, meu Brasil brasileiro, meu eterno amigo maravilhoso, que eu amo o meu Brasil, são os países que assistem Brasil, Portugal, Estados Unidos, Índia, e por incrível que pareça, a Rússia também está assistindo o canal, deixa eu agradecer a Mauricéia, a Leonor, que entrou como alumembra do canal, agora há pouco, em algumas horas, a Ivacy novamente, a Helena Farias também, que faz pouco tempo que entrou, deixa eu ver quem mais, a Mônica Mello, a Elisa, a Soraya, a Ovid, a Imagem, a Selma Silva, a Selma Caires, olha que legal, Luciana Sela, deixa eu ver quem mais eu vou dizer, ah, deixa eu agradecer, a primeira foi a Cláudia Verlingues, as primeiras a Cláudia, a Fabiana e a Tiem, que abriram o ciclo, das alumembras do canal, fechando, lembrando, que os alumembros, assistem as aulas sem comercial, são as aulas que eu coloco lá, e não as aulas totais do canal, então essa live, vai ficar aberta para todo mundo, e vai lá para o canal, para a área de assinatura, dos alumembros e alumembras, tá bom? para poder ver sem comercial, certo? Muito bem, gente, muito obrigado pela presença, viu? E me desculpe não dar aula hoje, mas segunda-feira tem aula, não sei quando eu vou fazer férias, eu não estou, vocês me deram a possibilidade, não senti essa necessidade, porque, estando trabalhando em casa, é como se eu tivesse, só me divertindo, e isso vocês me acostumaram, muito bem, e não mal, estou muito bem acostumado, a ficar aqui, eu e vocês, mas eu vou voltar, gente, eu vou voltar, mas ainda tem pandemia, o ano que vem, ainda tem uma coisinha aí, para acontecer, que ainda não foi falado, mas vai ser falado, mas vamos estar, todos protegidos, para a gente poder, no meio do ano de 2023, vai estar tudo, muito mais equilibrado, como eu falei, quando iniciou a pandemia, em 2020, isso vai até meio de 2023, nossa, mas você está doido? não, não estou, isso é o óbvio, como assim? vocês vão ver, e aí, estamos vendo, não foi previsão de nada, não gente, não é isso, era o óbvio, que um vírus desse, não ia ser controlado, em seis meses, jamais, beijo, namastê, e vamos continuando, beijo, ouvir dia novamente, turbantes lourdes, socorro monte, tchau, tchau gente, até a próxima live, que vai ser na segunda-feira, no nosso horário normal, de ginástica, tá? e eu vou tomar o cuidado, de colocar a aula, seis horas da manhã, escolher uma aulinha legal, para colocar, para os alunos membros, que fazem de manhã, e para o pessoal do canal, que está acostumado a fazer, tá bom? Beijoquinha, namastê para você, e, e, ah, você veio falar namastê, bonitinho, ah, essa palavra namastê, eles vêm, a do xerine é a ciumenta, feliz ano novo, né, papaquinho, feliz ano novo, vá, você veio pelo interesse da mesa, ou pelo amor que você tem por mim? hein, interesseira, você também está querendo vir aqui? Ah, eu conheço muito bem, esses interesseiros, deixa eu dar atenção para eles, beijo Paulão, beijo Rosana, boa noite, até a próxima, que delícia, eu amei, amei, deixa seu joinha, curte, compartilha, comenta, escreve aí embaixo, tá? Tchau, deixa seu joinha, tchau, tchau,